Música de introdução O tier 10, pitanque pesado soviético, monstruoso, o terror do campo de batalha e o peão da CW, o bicho que vai na frente e destrói tudo. Vocês com certeza já ouviram falar, ou quem nunca ouviu falar pelo menos já morreu por um desses. Esse negócio, esse pitanque é um monstro, um ogro no campo de batalha. O pessoal acha que o E-100 é apelão, porque não conhece o S7. Os dois são apelões, na verdade, mas só que tipo, o S7 é um apelão que anda muito rápido, acelera muito. A arma dele não é tão forte que o E-100, mas penetra bem mais. Só que bate de bala normal na torre E-100 e fura. Prêmio então, manteiga, batata. E penetrar isso aqui, hold down, é um absurdo. Um absurdo tremendo. É tipo, cara, é pior que ter proporções, é pior que ter 32. Se isso aqui fosse um tier 8, seria tipo 5 vezes um T32 de blindagem. Mas aqui é um tier 10 monstruoso. Vamos seguir com alguns pontos fortes dele. Número 1, a velocidade. Número 2, a blindagem. Número 3, o jeito que é angulada a blindagem desse bicho aqui. Porque como vocês podem ver, o S7, o pessoal, os gringos, até alguns brasileiros, costumam falar que é o tanque de noob. Por que de noob? Não é porque você tem um que você é ruim. Nem um pouco. É porque esse tanque você não tem segredo para angular. O único segredo é esconder isso aqui. Que é minúsculo se comparar com o E-100. Então, só esconder isso aqui, ou seja, ficar hold down, você consegue fazer miséria no jogo. Porque assim, se você ficar reto, ele já é automaticamente angulado, o S7. Qualquer parte que bater aqui, qualquer movimento que você fizer com o tanque, já é, tipo, 339. Se você mexe para cá, fica ricochado automático. Ou seja, se você está de frente e o cara tenta pegar você dessa direção aqui, é bounce. Só que se ele tentar pegar aqui, é 258. Só que ainda assim, são 59 graus de angulação. Então, tipo, não é fácil. A lateral dele só tem 263 aqui embaixo, que é uma sainha espaçada. E aqui tem 208, só que é angulado a 50 graus quase. E essa armadura espaçada é um absurdo. Meter bala gold aqui não vai furar. Você tem que acertar debaixo da sainha do S7. Ou tentar a sorte de bater aqui nesses vãos aqui. Porque esse vão é absurdamente minúsculo. Para meter uma bala de tiro 10. Aqui, ó. Entendeu? Quase nem é. Praticamente não tem como. Seria mais a saia o tiro. Para acertar. Atrás dele também, ó. Tem aqui 105 e 109. Só que é 58 graus e aqui é 24. Ui. Só que é assim. Gente, olha a angulação que é isso aqui. É um absurdo mesmo. O ponto fraco aqui para atacar fogo é aqui, ó. Só que debaixo disso tem essa outra saia aqui. Que protege o S7. Então, ele é inteiro, angulado. A torre dele eu não vou nem falar. Porque não tem como. Eu só tomei, acho que uma vez penetrar minha torre aqui. Eu não sei nem como. 370, 400 milímetros. É um absurdo. Aqui em cima é um ponto fraco. Sim, é. Só que tem que ser o tanque mais alto. Ou atirando de cima para penetrar o S7. Que caso, isso não é muito fácil de ter. Porque o S7 é um tanque alto até. Tipo, praticamente alto. Não é tipo um... Não é que nem um E5 de altura. Mas só que é um tanque alto. O E100 não consegue. Só se for fazer facehugging. E olha lá. Acertar aqui em cima. E aqui tem um mantelete. A blindagem dele, gente. Isso aqui é um armadure espaçado. Isso aqui é outro armadure espaçado. E daí tem a torre. Ou seja, impenetrável. Você ficou, o down é absurdamente fodástico de furar o S7. E esquece. Agora eu vou falar alguns pontos fracos dele. Número 1. O reload dele é alto. Número 2. A precisão dele não é boa. Número 3. O tempo de mira dele também não é bom. Ou seja, não snipeei com o S7. Só se você tiver uma tripulação muito boa. E estiver ganhando um jogo de 15 a 1. Você tenta snipear com ele. Entendeu? E outra, gente. O calibre da arma desse bichinho aqui. É 130 milímetros. Isso aqui é um... É um absurdo. Dá 500, 560 de dano. Passa de 500 fácil. Tipo, vai dar 490. 500 passa fácil também. Fica sossegado. Vamos ver aqui alguns números. A penetração dele é baixa para tier 10. Comparado com os outros. Só que não é muito. São só 3 milímetros de penetração. Isso não é muito. Bota a gold e resolve. O dano dele é alto. É 490. Como eu disse. Ele pode bater mais de 500 fácil. O dano por minuto dele é alto. Porque ele tem penetração. O dano dele é alto. E ele vai furar você. É muito difícil o S7 dar bounce. É só se o cara não esperar fechar a mira. Aí não vai bater onde você quer a bala. O reload time dele é... Tá falando que não é. Só que comparando com o E100. Comparado com o mouse. Comparado com esses bitelos. Ele até que fica bem na fita. Mas só que ele é alto sim. Só que você compensa o reload dele ficar parado. Hold down. Com a blindagem dele que é absurda. Então você meio que entende o porquê. Ainda bem, 130 milímetros é muita coisa. Vamos ver aqui. A precisão dele é baixa. Para atirar 10 pesado. O tempo de mina dele é baixo. Para atirar 10 pesado. Só que é quase igual ao do E100. E o E100 bate 750 de dano. Então só que o E100 não penetra tanto que tem o S7. Depois que você atira. A mina dele abre absurdamente. Demora quase 4 segundos para fechar. Só que tudo bem. Que você tem ali brincando 14 a 13 segundos para carregar. Mexer na torre não abre muito. Nem mexer no veículo. Nem rodando o veículo. Porque ele é lento. Praticamente. Ele não mexe a torre muito rápido. Ele não vira muito rápido. Então a mira não abre muito. A depressão dele não é boa. Isso aqui. Acaba pegando no hold down. Se você pegar um buraco muito fundo. Você não vai conseguir atirar. Aí acaba atrapalhando. E como eu disse. Ele demora um pouquinho para virar. Porque ele é um tanque bem extenso. Ele é grande. Ele é comprido. Ele tem um... Nossa. Ele tem um motor de 1050 cavalos. Que dá 15,24 cavalos por tonelada. Isso dá uma velocidade final nele absurda. É um arranque ridículo. Só que para virar ele não é bom. E terrenos assim com dificuldade de movimento. Ele também acaba perdendo muito. Ele não faz o pivô. Quer rodar no lugar. Isso atrapalha bastante. Ainda mais para você se esconder atrás de algum tanque morto. Ou você ter escondido atrás de algum escombro no mapa. Você acaba expondo alguma coisa no tanque. E aqui. Outra coisa interessante. Do IS-7. O pessoal que vê ele. Acha que pode fazer side scraping com ele. Pode. Sem problema nenhum. É um tanque ridiculamente blindado. Aqui. Está vendo? Bounce, bounce, bounce. Só que aqui. Você expõe essa parte que é. De frente ela é hiperangulada. Você fizer o side scraping. Isso aqui já fica penetrável. E muito penetrável. Aqui principalmente. Então. Tem que tomar muito cuidado. Você tem que fazer o side scraping. Bem mais. Esticado. Para esconder essa parte aqui. Tipo. Só mostrar esse final do tanque. Porque isso aqui fica muito vulnerável. Se você expor essa parte aqui. Você está ferrado aqui. Nem o S3. Você está ferrado. Vai penetrar. E vai tacar fogo. Vai fazer um horror no seu S7. Então. Via das dúvidas. Não angule seu tanque. Só se você for muito PHD. Em angular o S7. Aí. O que você faz. Bota alguma coisa aqui na frente. Angula ele. De frente. Não precisa fazer segredo nenhum. E deixa o RNG trabalhar. E aí pessoal. Aqui. Um. Fã do canal que mandou um replay. Ele só. Ele só destruiu na parte de usar. A blindagem do tanque. Só destruiu. Ele dizimou. Usando a blindagem do S7. Que foi um absurdo. Na hora que eu vi isso. Eu falei. Meu. Eu preciso botar esse replay. No. No canal. Vou mostrar para o pessoal. Que o S7. Não só sabe bater. Ele também faz missão de pesado. A 10 para a quinta missão de pesado. Fácil. É um absurdo. E também. Os tiros que ele faz. Esperando fechar a mira. E o dano que ele faz. Absolutamente incrível. Eu fiquei assim. Falei. Meu. Perfeito. Vou pôr esse replay. Vocês vão dar uma olhada. Vamos ver o que vocês acham pessoal. Bem pessoal. Como vocês podem ver. Estamos aqui com o S7. Em Winter Himmelsdorf. Aqui estamos com o nosso herói. O Killerzinho. Da Oned. Já tem replay dele aqui no canal. Esse cara está jogando muito. Então. Por que não pôr ele aqui. E o parceiro dele. O Kreito. Kreito. 181. Vamos ver aqui. O S7 já arrancando. Todo o seu peso. É um tanque assim. Que está consideravelmente rápido. Ele está passando o S7 já. O S735 já já. E o que ele vai fazer gente. Travar aqui a câmera. Para vocês verem certinho. Que ele vai mirar. Ele vai tomar a posição mais agressiva possível. Na rua da morte. Que é essa parte aqui. Olha. Que sensacional. Que manjado. Esse lugar todo mundo sabe. Onde fica. Só que ninguém tem coragem de ir. Angulou muito bem o tanque. Olha lá. Dois bounces. Vou deixar assim. Olha. O que eu falei para vocês. Primeiro tiro dele já penetrou. Você pode escutar. No Dneprabiget. Que é o russo. O russo. Que ele. O jeito que o russo fala. Que penetramos a blindagem. Aqui de novo. O hull down. De novo. Outra penetração dele. Olha lá gente. O pessoal tem muito pouco. De acertar o tanque dele. Ele carrega. Mira fechada. E. Cabum. Bum. 520. E outro bounce. Assim. Perfeito. Perfeito mesmo. Olha a quantidade de tanque. Que nem tem o que fazer com ele. Olha lá. O E100. Com bala gold. Agora ele carregou. Mas com a bala AP. Ele até podia arriscar. Só que. Eu até entendo. A quantidade de tanque. Que tem contra ele. Não vamos arriscar. Vamos matar urgente. Os adversários. E. Ganhar esse jogo. Enquanto isso. Ele está tomando. Altos bounce. Misericórdia. Ele está. Destruindo. Aqui ele acaba errando. A precisão aqui do E7. Mostrando seu valor. O E100. 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 Na torre do M-103. Sem problema nenhum. Só que o pessoal. O inimigo é meio burrinho. Não. Muito burro. Em vez deles ruxarem para cima do E7. De uma vez. De uma. De uma. Eles ficam tomando tiro atrás de tiro do E7. E dessa distância. É difícil ele errar. Muito difícil. E ali no fundo. Vocês podem ver que o E5 está dando cobertura. O E5 também run down. Outro tanque apelão. Primeiro dano que ele toma. Quase. Dois minutos e meio de jogo. A bala H.E. Do Yagtiger. Ridículo. Não tem nem como. Merda nenhuma de dano. Aí de novo. Fechou a mira. Kabum. Um. Bounce aqui desnecessário. Ele já viu a situação de novo. Puxou gold. Agora o bicho vai pegar. Quero ver da bounce agora. Jagona. Segura aí. 513 de dano. Enquanto isso. Ele de boas ali. Tomando seu décimo segundo bounce. Nada mais que isso. Bounce. A Jagona aí já vai quase mil de dano. Jagona perdeu toda a noção. Acabou agulando demais. Expôs a lateral. Para o nosso herói matar. Aqui mais os bounces. Já deve ter somado 235. M103 com a torre de lado. Ele ainda pega um tiro melhor. Que foi no tanque de combustível. Acaba tendo fogo no M103. Deve ter quebrado o motor. E vocês repararam gente. Aqui. Ele tem tiro no IS-7. Do mesmo jeito que o IS-7 tem tiro nele. Ele não vai atirar no IS-7. Porque ele sabe que ele não vai penetrar o IS-7. Então. Ele está distribuindo bala no. E é que o Tiger já goou na M103, WT e E-100. E aqui gente. Vocês acham que tipo. Ah. Ele fez pouco dano. Não. Ele fez muito dano. Aqui uma dificuldade da gun depression dele. Vocês viram que ele fica tentando se colocar lá. Ele fica mexendo o tanque para tentar achar alvo. Ele acha. Só que ainda assim. A pressão do IS-7 não é muito efetiva. Por isso eu disse. Não. Snipeem com o IS-7. Por favor. Esse é o tanque para chegar. Fazendo um rush. Pressão. E destruindo. Nem agora. Podemos ver o E5 do time dele. Já puxando o rush. Que é mais rápido. Pega uma posição privilegiada. Que é run down. Ali o IS-7 dá bounce nele. O E5 dá bounce no IS-7. Aí o Yachtager dá bounce no E5. É um amor aqui. Um T-92 lá do fundo. Acaba arrancando mais que a metade da vida da 268. E no splash arranca consideravelmente uma parte da vida do IS-7. Mas isso aí não é nada. O IS-7 sabe usar seu tanque. Olha lá. Ponto fraco do IS-7 é esse bico. Ele está angulando e expondo essa parte. Agora ele está cercado. Sem o que fazer. Outra bala. Foi um 498. Desculpa. Dando um pouquinho acima da média. Um dano muito bom para o IS-7. E eles estão priorizando o alvo. Ele tinha o M-103 aqui para morrer. Só que por que ele vai bater num tanque que não vai penetrar ele? Porque está certinho. Mata o IS-7 que é o mais perigoso. Isso é uma cabeça sensacional. Não raciocínio muito rápido. Mata o pior tanque do jogo que é o IS-7. E acaba logo esse problema. 268 acabou desperdiçando o tiro. Porque a maior penetração do jogo de TD. Eu acho que é 268. Ele podia muito bem ter finalizado o IS-7. Não. Ele quis o kill com um cara com menos de 200 de vida. Foda-se. O que ele quer fazer? Que o E5 do time dele é angulando muito bem. Um bounce. Tomou um bounce. Agora o E5 inimigo está carregado. Só que foda-se. Já disparou na 268. O IS-7 vem. Faz o facehugging nele. Que é uma das melhores estratégias para usar o IS-7. E acaba furando. Bem no ponto fraco do anel da torre do E5. Play maravilhoso. Infelizmente só 3 kills. Mas assim. Vamos dar uma olhada no resultado da batalha. Para vocês verem o que esse cara fez. Vamos lá pessoal. Bem aqui estamos com o resultado da batalha do Killerzinho. Maestria no IS-7. Spotter. Bruiser. Fogo por efeito. A prova de balas. Cool Headed. Steel Wall. E High Caliber. Só naquela posição. Ah, ele só matou 3 pessoas. Ah, ele jogou mal. Não. Se você ver por que eu vou ser um imbecil. Cala a boca. Resultado do time por XP. Ele fez 6.442 de dano. 1.249 de XP. Na base, né. Na base da XP dele. Ah, o Tortoise fez 4.000. Jogou bem também. Só que nem um pouco perto do IS-7. O reporte detalhado. Ele disparou 20 vezes. Acertou 18. Entre 14 penetraram. Ele acertou mais 300 metros. 400 de dano. Ou seja, ele acertou um tiro para cima de 300 metros. O resto ele deve ter errado. Ele recebeu 25 tiros. Onde só 2 penetraram. E foi 2 de HE. 23 não penetraram. Ele bloqueou 10.530 de dano. Puta que pariu. Isso é um absurdo. Puta que pariu 2 vezes. Isso é ridículo. Que monstro de jogo que ele fez. Expontou 4 veículos. Destruiu 7 dos 3 que ele expontou. Não, desculpa. Ele expontou 7. Ele destruiu 3 dos 7 que ele expontou. Isso mesmo. E expontou para 1.291 de dano para os aliados dele. Ele recebeu 65.000 de crédito. De lucro deu 10.000. Está bom. Um tier 10. Infelizmente não foi o vezes 2 dele. Ele poderia ter ganho um absurdo de exp só aqui. Mas assim, foi um replay lindo. Um replay maravilhoso. Espero que vocês entenderam como que usa a blindagem do IS-7. Você viu que ele não fez side scraping. Só ficou hold down. E a arma dele. Então pessoal. Ficamos por aí com o replay do IS-7. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei. Eu vou dar meu like aqui. Porque foi monstro. Espero que vocês também deem um like. Para dar um apoio para o Clearyzinho. E todo mundo que aqui aparece no meu canal. Compartilhe o replay. Se você tem algum amigo que não sabe jogar de IS-7. Está tendo dificuldade. Compartilha com ele. E se você não está inscrito. Se inscreva. Mande seu replay no meu canal. Pela página do Facebook. Hercline. Não fica me cobrando para assistir na hora que você quer. Porque não é assim que funciona. Mas assistindo tudo isso. Está tudo certo. Um abração. E até a próxima pessoal.